É preciso ter uma organização, eu chamo de organização sistemática, uma organização onde a empresa funcione no piloto automático, as pessoas saibam o que tem que fazer, como tem que fazer, quando tem que fazer, porque tem que fazer, e a empresa funciona, sem você ter que estar empurrando, mandando, cobrando, dando tarefa, fazendo, né, muitas vezes fazendo coisa, tem empresário que tem equipe lá e faz até o cafezinho, porque senão ninguém faz, né, não dá, aí tá perdendo tempo, enquanto tá fazendo o cafezinho, quem é que tá pensando na empresa, né, quem é que tá melhorando, quem é que tá comandando a empresa, então esse é o caminho, é organizar os processos pra parar de apagar incêndio e assim vai ter uma empresa muito mais lucrativa, porque enquanto você tá lá apagando incêndio, resolvendo o problema, fazendo tarefas que eram pros seus funcionários fazerem, refazendo tarefas que eles fizeram e você achou que não ficou legal, correndo atrás de peça que faltou, ingrediente que faltou, item que faltou, serviço que faltou, cliente que não veio, fornecedor que não mandou, correndo atrás de incêndio, é difícil você parar pra melhorar a tua empresa, você vai tá só ali mantendo, né, no melhor das hipóteses, mantendo aquilo que você já conquistou.